Deixa eu falar uma coisa, tá gravando? Agora tá gravando, né? É o seguinte, Alceu Valência, antes de mais nada, eu queria te dizer que eu me comprometi a conseguir uma foto sua com os meninos do Mombojó, porque eles nunca tiraram uma foto com você. Ótimo, vamos tirar uma foto com o Mombojó, vamos conseguir? Vamos, eles estão aí? Eles estão, a gente vai conseguir ali com a produção. Eles passaram aqui pelo estúdio, estavam felicíssimos de ganhar um prêmio com você na plateia, porque puderam te homenagem. Eles compram um disco com as minhas músicas, né? É esse o disco? É esse o disco que eles ganharam. Então, oito releituras. Ganhou de quê? Ganhou na categoria pop rock. Pop rock? Você é muito pop, Alceu. Então, eu sou pop, sou pop rock e sou regional, que coisa maravilhosa. Isso é tudo, sua música é tudo, música brasileira. Tá ótimo, maravilhoso. MPB. Oito releituras eles fazem, é muito lindo. E eu venho cá, deixa eu te falar um negócio. Que delícia que é a gente ir num show seu, eu fui recentemente e ver, assim, todas as novas gerações cantando todas e se emocionando. É. Eu acho o seguinte, minha querida, a música, quando ela vem do coração, uma música quando ela não é comercial e bate na alma, no coração das pessoas, não tem tempo, não tem idade, não tem coisa nenhuma, ela vai, né, se tomando conta das coisas. Por exemplo, se você quiser olhar, assim, eu fiz ontem um evento para o Google, participei lá de um evento, onde eu estava cantando e o rapaz falou sobre uma coisa chamada viral. Então, ele colocando que acontecia o viral e viral, ninguém entende o que é viral. Se fosse dessa maneira, você pegava o filho de um grande bilionário e o bilionário botaria o filho que seria o maior sucesso, né. Ninguém sabe o que é essa coisa do viral. O que acontece com as minhas coisas é o viral, né. Ou seja, esse, estava o Kamata falando ontem, uma pessoa falando que já tinha um bilhão de acesso no YouTube das minhas músicas, vem cá, não sei. E músicas que não tocaram, inclusive, na hora que foram lançadas aqui, porque as rádios estavam tocando só coisa anglófona. Tudo bem? Isso significa o quê? Mas agora virou tudo ao contrário. Que viraliza sem precisar de algoritmo. Porque é o seu valença, gente. Muito obrigado. Não é? É. E as pessoas vão estudando música e vão atrás. Sabe o que eu prefiro? Em vez de algoritmo, eu prefiro de algoritmo. Algo rítmico. É isso aí. Algo rítmico. Não, e esse último show que eu fui, as pessoas não deixavam você ir embora. Era, mas eu terminei ficando, depois eu fui, senão eu não estaria aqui. Você já venceu o Prêmio da Música Brasileira quantas vezes, você sabe? Deixa eu ver minha cola aqui. 14 vezes. Agora fica 15? Agora fica 15. Então, que maravilha, 15. Para o ano 16, no outro ano 17, no outro ano 18, toda 20. Todos os anos. E esse ano, festejando São João, né? Então, São João, exatamente. Pessoal, esse de São João que a gente fez, ele procura mostrar a música das festas juninas. Eu não sou um tradicionalista, de jeito nenhum, mas eu respeito as tradições em seu lugar. No carnaval, o senhor Valença não vai cantar uma música minha chamada Sol e Chuva. De jeito nenhum, não quero mais brincar. Não. No carnaval, eu vou cantar música de carnaval. Aí eu vou para São Paulo, que tem o bloco Bicho Maluco Beleza. Quando chegar no São João, eu vou cantar Chote, Chachado e Baião, entendeu? Que marchas juninas também. Quando chega no meio do ano, eu canto também, eu faço outro tipo de repertório. Eu já participei de festivais de rock, já participei de festivais de jazz, entendeu? E nunca saindo do que eu faço. Ou seja, mas evidentemente, no festival de jazz, os meus músicos vão fazer improvisos, entendeu? Ali e pronto. E você vai respeitando as coisas todinhas e pronto. E vou fazendo dessa maneira, de maneira absolutamente natural. E a gente reconhece todas as músicas da maior, todas as versões que você faz, não importa o gênero, porque tem a tua marca ali. Só uma pergunta. Eu cantei aí uma música de Kitimaia canta, que é de João do Vale, tá certo? E foi para mim um prazer terrível. Por quê? João do Vale, o que eu estava cantando ali era um forró. Dá uma palhinha, que você tem que ir embora, mas dá uma palhinha. De qual música? Que é essa que você cantou agora, de João do Vale. Hein? Coronel Antônio Bento. É, Coronel Antônio Bento. Eu cantei lá de cara ali. Coronel Antônio Bento. Você não está fazendo? Pode. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento, da sua filha Juliana. Ele não quis sanfoneiro, foi para o Rio de Janeiro. Convido o Bené Nunes para tocar. Ô, lerê, ô, lará. Nesse dia, bó, dó, pó, faltou pouco para virar. Todo mundo que estava por ali. Nesse dia, não podia resistir. Quando ouviu o toque do piano. Até Zé Macaxeira, que era o noivo, ficou a noite inteira sem parar. É, que é costume de todos que se casam. Ficar doido para a festa acabar. Para ir para casa e transar. Ao seu valência, dando uma palhinha aqui de Timar, que coisa mais linda. Coronel Antônio Bento. Está ótimo. Então, tudo de bom para você. Obrigada. Então, João do Vale, valeu. Valeu. Obrigada, Alceu. Você merece tudo. Olha, um beijo grande para vocês. E tudo de bom. Adoro o prêmio da música brasileira. Tá? Adoramos você. E, tá aí? Então, muito obrigado! Tchau!